A gente acha poesia nas frases do Esperanto No sorriso da criança e no sal da água do pranto Poesia não é Deus, mas está em todo canto Com certeza está no canto da casinha abadonada Do vaqueiro que morreu no dia da vaquejada Restos de bom por lembrança num recanto da lacada Tem poesia na estrada e na imponência do mar Na feiura da coruja e na beleza do luar Mas só quem é bom poeta é que consegue encontrar Eu posso lhe encontrar nas festas de São João No cheiro do milhaçado, na subida do balão E na espingarda velha do tempo de Lampião Tem poesia no chão e no cheiro do moçambê No veneno da serpente, no choque do buraquê Mas quem não é bom poeta passa por cima e não vê Está naquela lipeu os heróis da poesia Que eu curtia em Monteiro, na rádio Santa Maria No tempo que Pinto Velho vivia de cantoria Tem poesia no dia e no cheiro do marmeleiro No relincha do cavalo e no aboio do vaqueiro A poesia é um fluido que preenche o mundo inteiro Está naquele vaqueiro montado no seu cavalo Que levanta bem cedinho logo no canto do galo Pra ir buscar milho verde pra vovó passar no ralo Tem poesia no talo da pimenta do macaco Tem no claro do luar e no escuro do buraco Mas passa despercebida pelo repentista fraco Com certeza está no caco de vovó torra café No cabo da picareta e na encha da jacaré Que calejou minha mão e cortou o dedão do pé Pois tem poesia até na panela e na bacia No azedo do limão, no doce da melancia Até num grão de areia a gente acha poesia Tá na mulher do vigia Que fala que não há pronta Mas quando o marido sai A doida monta e desmonta E com certeza está nos chifres De quem diz que não tem ponta Poesia se desponta no sabor que tem na fruta Na densidade da mata e nos meandos da gruta Mas só quem é bom poeta encontra sem muita luta